Carmo Mendes, agora aqui na Ronda Gabivel, afinal de contas a Ronda Gabivel tem pra você ofertas incríveis, são duas lojas, uma aqui em Joinville e na Marquês de Olinda e a outra em Jaraguá do Sul com as melhores ofertas pra você, tanto na Liga Zero Kilômetro quanto no Seminovos e a dos Seminovos da Ronda Gabivel, que eu trago super destaque, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui no Seminovos da Ronda Gabivel, este voigage i-trend, este é 1.0, ele é completo, o ano é 2014, tá bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem por apenas 31.900, eu disse, só 31.900, agora olha só a segunda oferta da Ronda Gabivel, setor dos Seminovos, Ford K, este é um Ford K+, este é 1.5, ele é completo, o ano é 2015 por 34.800, apenas 34.800, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, este é o WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas do Seminovos da Ronda Gabivel, mais uma super oferta, Crossfox 1.6, ele é completar, o ano é 2014, tá maravilhoso, por apenas 41.000 reais, só 41.000 reais, vale a pena, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, Mais uma super oferta, Fox Highline, este é 1.6, o ano dele é 2015, é completo por apenas 43.500, só 43.500, vale a pena você entrar em contato com o setor dos seminovos da Honda Gabivel, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Honda Civic EXR, ele é top das galáxias, é o mais top da categoria, ele é completado com bancos de couro, tem teto solar, o ano é 2016, por 77. 77.500, eu disse, apenas 77.500, então quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio, vem para cá, vem para a Honda Gabivel, que tem as melhores ofertas, esperando por você.